Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Tinha esse lanche de mandar os calouros e você ficava no bar e tinha que trazer os Jerels. Isso, isso. É quando tem uma criança no farol, o pai, a gente era o pai, que fica esperando o dinheiro e os calouros. Isso mesmo. Era isso mesmo. O veterano ficava esperando. Assim que a gente bebia. Tem que me trazer tanto. Mas engenharia do quê, mano? Eu fiz engenharia elétrica. Elétrica. Eu não tenho cara, velho. Não, eu sou. Fio Terra, especialista em Fio Terra. Eu sou um idiota. Eu sei exatamente como fazer, pô. Você manja muito. Ele não tem cara, velho. Como é que é o Fio Terra? Tem que enfiar os três dedos. Aí é trifásico. E aqui, ó, riado. Pra aterrar mesmo, assim. Pra ele focar. Cara, tu é engenheiro elétrico. Cara, e eu fiz automação industrial no Instituto Federal e engenharia elétrica na Universidade Federal. Você curtiu o barulho, então, velho. Cara. Obrigado. É porque eu era bom em matemática e física. E, teoricamente, essas porras iam dar dinheiro. E a gente vê... Hoje, os engenheiros é tudo Uber. Você pode olhar. Não, porra. Não fode. Não, 85% é. Não. Não, porra. Não. Não, é claro que é. Puta que pariu. É foda. Os caras não têm. Não, tem nada. Me fala assim que engenheiro que você conhece que trabalha com engenheiro. Eu conheço. Eu tenho meus primos que são engenheiros e trabalham com engenharia. Eles são uns vencedores. É. Eu tô no grupo de engenharia ainda. Os caras é tudo fodido. É mesmo. Nossa senhora. Os caras... Hoje é melhor ter uma... Não é porque também... Não é porque tem muita faculdade formando muita coisa e pouca... Acho que é. Pouco mercado. De repente, o Brasil, ele... O Brasil, ele... Eu não sei. O Brasil, ele faz o cara formado, mas não tem o corpo do meio. Não tem corpo técnico. É, então... Eu não sei. É estranho isso aí. Eu não sei. Hoje, o Brasil vai ter uma habilitação, não tem o diploma de engenheiro. Vamos perguntar. Fundar, cara. Fundar. Tá boa. Cara, é complicado. Senhor, engenheiro nunca trabalha... É muito raro, sério, engenheiro, trabalhar como engenheiro. Ou o cara abriu uma farmácia, ou o cara... É sempre uma parada que não tem nada a ver. É. Então, eu falei, cara, vou contar piada. Primeiro que eu era ruim demais. Você tacava fogo nos lugares? Eu criava curto? Nossa senhora, ia cortar fio, cortava dois. Tá, tirava e botava a culpa no eletricista. Falava, esse cara é um animal. E o projeto tudo errado. Tudo errado. Aí eu dava aula no Senai, porque dá aula... O professor não precisa saber, não. Vai falando. Tem umas táticas, né? É, só ler a apostilha e vai embora. E era um crime isso aí. Acho que o Senai vai até me processar. Eu dava aula... Faltava um professor de torno. Eu falava, eu dou aula. De torno é mecânica. Não tem nada a ver. É, nada a ver. Eu ia lá, deixa, só passar um negócio. Porque quando você não sabe, quando você tá dando aula, você escreve as paradas lá. Quando o aluno pergunta, eu falo, não entendi. Quando você não sabe, você fala, gente, alguém pode ajudar o colega? Mostra que vocês entendem. Aí os caras falam, e você que tá aprendendo. Você fala, pô, esse aluno é melhor que eu. É fudido, né? Melhor que eu. É você que tá aprendendo. Dei aula um tempo. Aí eu dei aula pra pré-vestibular também. Cursinho pré. Cursinho pré. Depois de formado. Nada, tipo, segundo período eu dava aula. Eu já dava aula. Pra tentar comer o pessoal. Mas você... Era bom, era bom. É, o professor tinha essa... É, olha lá a carinha dele, né? Era a única coisa do jeito de eu comer. Eu era zoado, eu era zoado. Eu era zoado. Tchau, tchau.